Um momento de interação e também de muito aprendizado. Os alunos saíram da sala de aula e foram até as ruas. O motivo? Conscientizar sobre a prevenção sobre o câncer de mama. Afinal, estamos no outubro rosa. Aqui, a saúde principalmente da mulher é o foco. Os estudantes do CEP-RN, que tem cursos técnicos de radiologia, estética, técnico de enfermagem, análises clínicas e saúde mental, colocaram em prática os ensinamentos teóricos e aprenderam um processo mais do dia a dia da profissão. Todos os cursos profissionalizantes da instituição veio trazer a ideia de cuidado. O cuidado principal é o câncer de mama e o colo uterino. Então, trazer a beleza para a mulher, a conscientização da violência contra a mulher, levar isso ao público de que denuncie, que tudo é uma prática que acontece, que nos leva a crer que a conscientizar é o melhor remédio. Como o assunto é prevenção, as principais dicas de saúde para as mulheres são com relação aos sinais básicos que podem indicar um provável câncer de mama. Os sinais e sintomas, a faixa etária, qual a população mais susceptível a passar por um, que possa vir a ter um câncer de mama, a situações de risco ou comportamento de risco que a pessoa pode ter para desenvolver um câncer do colo uterino. Então, depois de todo esse ensinamento, essas informações que são passadas em sala de aula, eles vêm para cá e colocam isso em prática. Esse aluno do curso técnico de enfermagem afirma que a população ainda tem muitas dúvidas relacionadas à saúde e, por isso, a importância de sempre promover momentos de conscientização. Surgem muitas dúvidas, o pessoal chega perguntando, perguntas básicas. Ah, existe o exame de toque? Sim, existe. Ah, como é que é a prevenção? Tem pessoas que não sabem, não conhecem nem a camisinha, nem o preservativo. Então, nós passamos para a população essa informação, que aprendemos em sala de aula com os professores. Serviços de medição de pressão arterial, de estética, palestras sobre cuidados da saúde da mulher. Todos os serviços gratuitos voltados para a população. E todos os serviços estão sendo oferecidos aqui no centro da cidade, na esquina das avenidas João Pessoa com Rio Branco. E amanhã, no sábado, continua até o meio-dia. Quem passou por aqui aprovou a ação. Consciente, Maria José afirma que não esquece de fazer o exame da mama. É importante, todo ano eu faço a minha mamografia. Recomendo que faça todo ano.